Cheitinho de andar, diferenciado do que ela costumou a ver Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, nunca será Então não tente entender, sou da terra dos mais mais Nada, onde que chove dinheiro, dos bico eu quero é mais Enquanto o malboço enche dinheiro Chegar e roubar a cena não é nossa prioridade Nós queitinho chamou atenção mesmo pela simplicidade Muitos dizem que forga, mesmo sem saber o que é forgar E quando vê nós passar, tenta imitar tal jeito de andar Uma fiel e mais de cem amantes, sou do bote dos médios pensados Quando nós tá de casa, tem um rasante, as mentiras querem adiante É nem feitinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Não se apega que é caô Não se apega que é caô Sabe por quê? Uma fiel e mais de cem amantes, sou do bote dos médios pensados Quando nós tá de casa, tem um rasante, as mentiras querem adiante É nem feitinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Uma fiel e mais de cem amantes, sou do bote dos médios pensados Quando nós tá de casa, tem um rasante, as mentiras querem adiante É nem feitinha, já é da firma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Jeitinho de andar diferenciado do que ela diz no modo Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, nunca será Se eu não tente entender, sou da terra dos mais mais Nada, hoje que chove dinheiro, dos bico eu quero é mais Enquanto o mau bolso é de dinheiro Chega de roubar, se ela não é nossa prioridade Na 7u chamou atenção mesmo pela simplicidade Muitos dizem que forga, mesmo sem saber o que é bordar E quando vem nós passar, tenta imitar, tem um jeito de andar E quando vem nós passar, tenta imitar, tem um jeito de andar E quando vem nós passar, tenta imitar, tem um jeito de andar Sabe por quê? O mais fiel e mais isso é amante, sou do bote dos mentes pensantes Quando nós tá de trás, é um rasante, a bandida queria adiante Era enfeitinha, se ela até afirma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô O mais fiel e mais isso é amante, sou do bote dos mentes pensantes Quando nós tá de trás, é um rasante, a bandida queria adiante Era enfeitinha, se ela até afirma, que pena nessa apaixonou Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Eu te falei, te avisei, não se apega que é caô Esse é o bonde dos mentes pensantes É uma fiel e mais de cem amantes Os melhores fikes você só encontra aqui www.detonafikesp.com